A bondadela bate 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 Ai! Pega a referência, mas não confia o tema não, filha da puta Eu te dar que porra Batim Tatim 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 Patim Tatim Tatim Patim Patim血ão Ai! Vai, vai, vai com bum, 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 vai, vai com bum, 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 bum Cac... cu 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 o visual quer não é? ae Vai, 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 com o Boo-Boo, Busõ, boobo boy Boa noite, bye-bye Boa noite, bye-bye